Agora tem uma colocação aqui do telespectador, o Vinícius Vargas, que dependendo do politicamente correto, as machinhas serão extintas. Claro, uma parte delas, ela é feita no outro tempo, sem imaginar as letras que algumas aparecem. Ou elas são sexistas, elas são machistas, uma parte delas são racistas. E por isso, hoje haveria uma cautela maior em relação ao uso que se fazia. Também o cinema fazia isso. Quantas vezes, para você imaginar, o primeiro filme falado do mundo, em que se coloca o Al Jonson com o rosto pintado, com aquele make-up que é feito, para simular que ele era um negro. Jim Crow. Exatamente, é uma coisa que não se tem mais lugar. Já teve, passou, existiu, acho que parte das marchas de hoje ela teria que ganhar outra coisa. Não que o politicamente correto tenha qualquer direito, mas ele tem alguns direitos. Um deles é impedir que aquilo que é diversão sirva para a humilhação de outra pessoa. Há uma regra básica na diversão. Não ria de mim, ria comigo.